Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eita Nossa, esse foi de primeiro Só eu tiro o dedo do acelerador Isso eu nem vi, mano Fazer cinco voltas Isso eu vi no dia menor Errei aqui Opa, quase que errei aqui Bauer Ah, tá, falta mesmo Isso eu tiro bem melhor, mano Mas eu não passei É por causa do dano ali Acertei o cone, não parei acertar o cone não Opa Vamos lá, tá menino bem agora Não pode perder traseira Pedramos traseira Falta final Boa, agora eu consegui Vamos lá fazer o próximo Tá, e vai voltar Vai Spiral Nossa Daqui eu tenho que ir na terceira pessoa Vai assim Nossa, que lixo Ah, eu não acredito que isso aconteceu Vocês viram que eu riguei no cone Vai Nossa Aê, pô Bronze, tá bom Esse aí tem que fazer O drift, né Nossa Bati Mal Muito mal Ah, não acredito Achei que eu consegui Mas eu dei rally Não 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 Bate Esse Não Bate Ah Não Não Crio Tô Tendo alta dificuldade De fazer isso Ah, não Foi Aê, foi Gande-se Agora É Passar Só Achei que fazer O que Não Não Dá com dois rodos Ah Que mole Caraca, não dá, mano Você tem que parar Na marquinha certinha Não Não Vai Tem que parar Na marquinha certinha Ah Velho Pô Fui Boa Muito mal Muito mal Nessei errado Ali Já Viu Boa Bronze Ótimo Pitch Vai girar a polícia Opa Errei Não Foi Não foi É Ó Tem fé aqui dentro Também Caramba Esqueci disso É Errei Errei Tem que ser mais Fultuado É mais fácil Ah Ah E se tem que fazer o que É Uuuu Aí Isso aí Divertidinho Boa Ué Ah Que isso Máquina O Rockstar Quer dizer Máquina O Bom Agora E Agora Sai por aí Dirija até o outro lado da cidade Eu vou sem dano no carro Tempo A ser batida inferior a 120 segundos Ou seja, 2 minutos. Espera aí. Os cara passar aí. Caô. Vamos lá então, mano. Não pode frear e nem tomar dano. Vai ser difícil em 2 minutos. Vamos dirigir assim que é melhor. Deixa eu ligar um turismo. Calma, calma. Isso, para aí, táxi. Que danada desse cara virar na minha frente. Na nossa frente, meu Deus. Calma. Eu tô vendo o checkpoint. Ah, como assim, cara? Ah, viu, mano? Ah, fala sério, velho. No PC é fácil de deixar a câmera no alto, né? Só deixar o mouse... Rastado pra cima. Oi, 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 oi. Oh, oh. Olha só, tá vendo? Tem que atrapalhar mesmo, velho. Ah, você c******, meu c******. Já tomei dano, cara. Fazer o quê? 2 minutos não tem como, não, velho. Sem tomar dano, não. No. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, no, Jethro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.